E aí jovens, tudo bem? Mais uma atualização não oficial, as oficiais já deixaram de ser feitas há muito tempo, porém, alguns desenvolvedores ainda mantêm o espírito do emulador de Super Nintendo para o Nintendo Wii sempre atualizado, sempre renovado. Esse é o novo port desse emulador, feito pelo usuário TANOK, meu jovem, e que melhorou várias coisas, inclusive o fato que você pode agora ter também, de maneira bem organizada, as capas, meu jovem, do seu jogo preferido, organizadas. E também você pode fazer com que capturas de tela do decorrer do jogo sejam usadas para identificar. É uma versão melhorada, é sempre bom você atualizar essas versões. O pack dele tem uma série de ferramentas que você pode personalizar e melhorar o Super Nintendo no Nintendo Wii, e isso tudo veio daquela gloriosa página, a Mundo Wii Hack, Mundo Wii Hack, meu jovem, que vocês podem fazer o download através da página aí na descrição, tem todos os links necessários, meu jovem. Essa versão é legal, eu gostei muito de utilizar, e tem também a opção de você criar um canal, meu jovem. Está tudo na descrição, que vocês vão encontrar lá o comando para baixar no seu sistema, no seu cartão, e mandar para dentro do seu Nintendo Wii, meu jovem.